Os nossos corpos se completam mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Da calafria um arrepio ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto entrar Sinto o silêncio e um vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Sinto o silêncio e um vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar Eu vou deixar o silêncio e um vazio bate o desespero A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Eu E como essa aula aqui é simplificada Eu ainda tentei deixar o mínimo de detalhes possíveis Pra todo mundo conseguir tocar Vamos lá então Pra tocar a música inteira Nós vamos usar esses acordes aqui O Mi menor O Dó maior O Sol maior O Ré maior E o Dó menor Que é o único acorde da música que tem em pestana Bom, e do começo da música até o refrão A gente não vai tocar nenhum ritmo Em cada acorde tem só um toque pra baixo A introdução e a primeira parte vão ficar assim Os nossos corpos se completam mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Da calafrio um arrepio ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto entrar Sinto o silêncio e um vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora No refrão nós vamos começar a tocar um ritmo Que a gente vai seguir tocando até o final da música Olha só Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar E logo depois eu vou mostrar por partes Bom, esse ritmo tem três partes Na primeira parte a gente vai montar o Dó maior E vai tocar uma pra baixo e duas pra cima Na segunda parte nós vamos tocar igual Agora as duas partes juntas E na terceira nós vamos tocar duas pra baixo e uma pra cima O ritmo completo então é esse aqui Esse ritmo vai ser tocado duas vezes no Dó Uma vez no Dó maior E uma vez no Dó maior Desse jeito Essa sequência vai ser tocada três vezes Já que o refrão tem três estrofes E no final, no último acóte Que é o Dó maior A gente só toca uma vez pra baixo Depois do refrão a gente vai repetir a música Tem a introdução igual eu mostrei Aí a gente segue com a primeira parte Que volta da segunda estrofe Que agora vai ser tocada com outro ritmo Desse jeito Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar e logo depois eu vou explicar Bom, primeiro a gente monta o Sol maior Aí nós vamos tocar três vezes pra baixo e uma pra cima É só isso No Sol maior nós vamos tocar o ritmo duas vezes E no Dó maior e no Dó menor uma vez só E nos dois últimos acordes O Sol maior e o Dó maior A gente também vai tocar o ritmo uma vez só Depois da repetição da primeira parte A gente vai seguir repetindo a música O refrão é idêntico ao que a gente já tocou E pra terminar a música Nós vamos repetir a introdução uma vez E vamos acabar com o Sol maior Então agora pra treinar é só voltar no começo da aula E acompanhar junto comigo E pra assistir mais videoaulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida Deixe um comentário aqui Beleza? Valeu E até a próxima